Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula vai ser desse lindo suplá unicórnio, olha que coisa mais delicada. Ele tem um tamanho ótimo, ele fica medindo 46 por 36, é bem fácil de fazer e espero que vocês gostem. Quem não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, tá? E já deixa aquele like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeos para vocês. Então, ó, vamos para a lista de materiais e aprender a fazer esse lindo suplá unicórnio. Para fazer esse suplá, eu vou usar restos de fios, tá? Aqui eu tenho o fio Apolo, eu tenho o São Francisco, tenho esses dois aqui que eu não lembro a marca deles, mas são todos fios número 6, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Então, dos coloridos eu tenho sete cores, mais o cru que eu vou fazer a base, vou estar usando agulha de crochê 3,5, uma tesourinha, uma agulha mais fina ou uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Então, bora lá aprender esse lindo suplá unicórnio com essas cores perfeita. Vou começar fazendo a base, tá? Com o fio barbante cru, vou dar uma laçadinha aqui na ponta, ó, para começar a fazer as correntinhas. Dei a laçadinha, então eu vou começar aqui fazendo, ó, uma, duas, três, quatro, vou fazer um total de 37 correntinhas. Fiz as 37 correntinhas, vou pular aqui, ó, um, dois, três, na quarta, ó, dou a laçada e venho aqui na quarta correntinha e faço um ponto alto. Então, as três correntinhas que eu pulei já é o primeiro ponto alto, fiz mais um ponto alto, vou dar a laçadinha, vou vir aqui na próxima correntinha e fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um total de três pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha na próxima, vou fazer um ponto alto. Na próxima aqui, novamente, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, dou a laçadinha, pulo uma correntinha aqui na próxima, faço mais um ponto alto, vou fazer mais um grupinho de três pontos altos. Aqui, ó, um... Dois... Três. Então, aqui eu já tenho três grupinhos de três pontos altos separado com uma correntinha, tá? Separei com uma correntinha e pulei uma correntinha na parte de baixo. Aqui faço uma correntinha de separação e vou repetir até o final das correntinhas, que vai ficar um total de nove grupinhos de três pontos altos separado com uma correntinha. Cheguei aqui ao final, deu certinho aqui, ó, a contagem de pontos, eu fiquei aqui com um total de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de três pontos altos separado com uma correntinha. Agora, eu vou chegar aqui no finalzinho, ó, vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar o trabalho, dou a laçadinha, venho aqui nesse espacinho e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Então, eu fiquei com um espacinho de buraquinho aqui no início e fiquei com os três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir no próximo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha de separação. Vou pro próximo espaço e vou repetir os três pontos altos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Opa. Ó, vou fazer assim, sempre separado com uma correntinha, tá? Os três pontos altos. Vou fazer até chegar aqui no finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no final, agora aqui eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto, ó. Vou pegar aqui uma alcinha, às vezes ela fica um pouquinho ruim, se você tiver um ponto bem apertado, fica um pouquinho ruim de pegar, ó. Mas você pega aqui a alcinha, puxa o fio aqui por trás e faz um ponto alto. Pra terminar aqui, exatamente como a gente começou aqui, ó. Agora, eu vou subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas, tá? Quando eu fazer a lateral, eu procuro fazer o ponto um pouco frouxo, pra quando tá fazendo o acabamentinho, não ficar tão apertado, né? Então, aqui eu vou vir nesse espaço, ó, e vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Com as duas correntinhas que eu subi, ficou os três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, novamente os três pontos altos. Fiz os três pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação, no próximo espaço, novamente os três pontos altos. E vou fazer assim até chegar no final dessa carreira. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha de separação nesse espacinho, Eu vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto. Fiz dois pontos altos, normal, tá? Dentro dessa argolinha. E o terceiro, eu vou tá fazendo aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha, ó, vou pegar essa alcinha. Posso pegar assim com a ponta da agulha, que fica bem mais fácil. Eu pego uma alcinha pra fazer por dentro, por isso que é bom fazer o ponto mais frouxinho, tá? Esse aqui ainda deixou um pouco apertado. Ó, e aqui por dentro eu vou fazer o terceiro ponto alto. Pra ele ficar fixo e fica bem certinho aqui nas laterais. Então, agora eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar aqui o trabalho. Vou laçar a linha. E nesse espaço, vou fazer os três pontos altos. Então, as carreiras vão ser todas assim, tá? Todas iguais. Eu vou fazer um total de vinte e três carreiras. Aqui eu já fiz, ó, uma, duas, três. Tô na quarta carreira. E vou fazer um total de vinte e três. Sempre tem que fazer assim, tá? Ó, um final aqui vai ficar cheinho. O outro fica vazio. Um cheinho, outro vazio. E sempre o que tá cheinho aqui, ó, vazio aqui, ó, fica também vazio do outro lado. E o que tá cheinho, fica cheinho do outro lado. Assim vai dar certinho. Então, eu vou fazer todas as carreiras, tá? Exatamente do jeitinho que eu expliquei esse começo. Até eu ter um total de vinte e três carreirinhas. Fiz as vinte e três carreiras, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar um pedacinho do fio pra fazer o acabamento. Olha só. Aí eu vou apertar bem. Esse fiozinho aqui, ó, vou pegar aqui uma agulha mais fininha, tá? Ou uma agulha de tapeceiro. E vou passando aqui, ó, só nesse pontinho aqui de trás. Eu caminho ele aqui por vários pontos pra ele ficar bem fixo. E assim o acabamento já vai ficando todo certinho. Vou fazer também nessa parte aqui de baixo, tá? Ó, vou caminhando aqui por vários pontinhos pra já arrematar o fio aqui do início. Vou trabalhar agora com esse fio amarelo ouro, tá? As cores aqui vocês definem a ordem que vocês quiserem, tá? Não tem assim uma regrinha. Então, eu vou começar trabalhando nesse cantinho aqui, ó. Ele tá um pouquinho apertado, mas eu vou fazer sempre aqui nesses cantinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um falso ponto alto. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou vir aqui dentro e vou fazer o ponto alto, ó. Solto dois. Solto mais dois. Vou fazer aqui mais dois pontos altos. Vou ficar aqui com um total de três pontos altos. Esse fio do início, eu vou puxar ele aqui pra trás, ó. Eu vou puxar ele. Vou fazer duas correntinhas de separação. E no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Vai ficar um lequinho de três pontos altos separado com duas correntinhas e mais três pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto ou uma correntinha que vai ser a separação. No próximo espacinho, vou colocar aqui três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, venho no próximo espaço, novamente, três pontos altos. Sempre assim, tá? No meio do trabalho, vai ser sempre assim, os três pontos altos separados com uma correntinha. No próximo espacinho, novamente. Eu vou fazer assim até chegar aqui no próximo canto e vou explicar mais um cantinho pra vocês. Fiz aqui toda a lateral, ó. Terminei aqui nesse quadrinho, os três pontos altos. Fiz uma correntinha de separação. Agora, aqui, ó, nesse espacinho aqui no canto, eu vou repetir o lequinho, tá? Vou fazer os três pontos altos separado com duas correntinhas e mais três pontos altos. Tudo aqui nesse mesmo espaço. Então, eu já fiz aqui, ó, os três pontos altos. Vou fazer aqui as duas correntinhas. No mesmo espaço, eu posso até dar uma puxadinha, tá? Se ficar meio apertado. No mesmo espaço, eu coloco aqui mais três pontos altos. Que vai ficar um lequinho. Então, todos os cantos, eu vou fazer essa mesma coisa, tá? Agora, aqui, ó, uma correntinha de separação. Vou vir aqui nesse espaço. Não tem problema que o espaço ficou bem pertinho, tá? Vou vir nesse espacinho, ó. Fazer os três pontos altos. Fiz aqui, ó, três pontos altos. Vou separar com uma correntinha. Vou pro próximo espacinho e fazer os três pontos altos. Eu vou fazer isso por toda a lateral. Nos cantos, nos outros dois cantos, eu vou fazer sempre o lequinho, tá? Com três pontos altos, separado com duas correntinhas, mais três pontos altos. E por toda a lateral, vão ser três pontos altos em cada espacinho aqui, ó, aqui de correntinha, separado com uma correntinha. Então, vou fazer até o finalzinho e volto pra continuar com vocês. Cheguei aqui ao final, fiz os três pontos altos nesse espacinho, ó, uma correntinha de separação. Vou vir aqui nesse falso ponto alto que eu fiz, esse primeiro ponto alto. Vou pegar aqui, ó, essas duas alcinhas. Vou puxar o fio, fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu não vou dar nota pra não ficar muito grosseiro, mas eu vou puxar um pedaço do fio, fazer o arremate. Cortei aqui o fio, ó, vou pegar aqui e vou vir aqui nesse próximo ponto, puxo, aí eu venho aqui nesse mesmo ponto que eu saí com esse fio e puxo ele novamente. Fica um acabamento bem certinho. Vou fazer aquele mesmo acabamentinho de puxar aqui, tá, ó, só nessa alcinha aqui de trás. Vou puxando esse fio por um bom pedaço. Depois, a próxima carreira que eu fizer por cima, né, já fica bem firme, fica bem fixo. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro fio, tá, ó, esse eu vou puxando pro outro lado. Então, todos os acabamentos que eu fizer, vai ser todos assim, tá? Sempre vou começar com falso ponto alto, ó, que ele fica perfeitinho. Você pode também tá dando um nozinho aqui e subir as três correntinhas, mas eu acho que fica bem mais perfeito assim, ó, fazendo esse falso ponto alto. Então, esse fio eu vou caminhando aqui e esse fio eu vou caminhando aqui por um bom pedaço, tá? Então, todos os meus acabamentos eu vou fazer desse mesmo jeitinho. Pra próxima carreira eu vou tá usando esse rosa um pouquinho mais forte. Vou fazer a mesma coisa, é o falso ponto alto, tá? Mas se vocês não quiserem, né, como eu falei na outra carreira, você pode dar um nozinho aqui e subir as três correntinhas normal, tá? Mas eu acho bem mais prático fazer o falso ponto alto, que eu dou duas voltinhas aqui, ó, na agulha, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer, ó, um ponto alto. Solto dois, solto mais dois. Vou fazer mais dois pontos altos pra ficar aqui com um total de três. Esse fiozinho aqui do início, ó, aí eu já posso puxar ele. Fazer mais um. Fico aqui com um total de três. Uma correntinha de separação. Então, no meio desse lequinho, agora eu vou trabalhar aqui seis pontos altos juntos, tá? Sem nenhuma correntinha. Então, essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Aqui no meio do leque, eu vou fazer três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Você pode ir arrumando, tá? Pra ficar um pontinho do lado do outro, pra não ficar um por cima do outro, pra ficar bem certinho. Então, vou fazer uma correntinha de separação, vou aqui no próximo espaço, vou fazer os três pontos altos. Aqui, ó, um, dois, três pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, novamente, os três pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda a lateral. Em cada espacinho desse, eu vou fazer três pontos altos, separado com uma correntinha. E quando eu chegar nas quinas, eu vou fazer os seis pontos altos juntos, sem separação nenhuma, tá? Vou fazer até o finalzinho, até chegar aqui novamente. Cheguei ao final da carreira, ó, fiz uma correntinha de separação. E vou fazer aqui o mesmo acabamento, tá? Vou vir aqui em cima desse falso ponto alto, vou pegar as duas alcinhas, vou puxar o fio aqui e fazer um ponto baixíssimo. Puxar um pedaço do fio, cortar e fazer o mesmo acabamento, tá? Passando aqui só por trás dessa alcinha. Já fiz duas carreiras, a próxima agora eu vou fazer aqui com tom de verde, tá? Ó, duas laçadinhas na agulha, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto. Vai ser meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo espaço, pra ficar com um total de três pontos altos. Esse fio aqui, ó, que eu iniciei, eu deixo ele pra trás pra fazer o arremate depois. Então, aqui, ó, eu vou aqui no próximo ponto, ó, bem dentro do próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E no próximo também um ponto alto. Então, nos dois primeiros pontos, eu fiz um ponto alto. Agora, no terceiro, ó, eu vou fazer um ponto alto e mais um aumento. Então, eu fiquei com um, dois no mesmo espacinho, tá? Venho aqui, ó, no quarto ponto, novamente, um ponto alto e mais um aumento. E nos outros dois últimos, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Como eu preenchi esse espacinho, vou preencher esse também, tá? Então, vou fazer três pontos altos nesse próximo espacinho de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação. Então, eu fiquei aqui com um total, ó, de três, seis, nove, doze, treze, quatorze pontos, tá? Sendo três nesse espacinho. Os dois primeiros pontos, eu fiz dois pontos altos. Agora, os dois do meio, eu fiz os aumentos, um ponto alto mais um aumento, um ponto alto mais um aumento. Nos últimos dois aqui, dois pontos altos. E nesse espacinho, mais três pontos altos. Fiquei com um total de quatorze pontos altos, ó, daqui até aqui. Então, agora, eu vou vir aqui pro próximo espaço e fazer três pontos altos. Vou começar a trabalhar toda essa lateral, tá? Do mesmo jeito, uma correntinha de separação, no próximo espaço, mais três pontos altos. E eu vou fazer assim, até eu chegar na outra quina, pra repetir novamente, tá? Todos esses pontos. E assim, eu vou fazer nas quatro quinas. E nos meios, sempre os três pontos altos, separado com uma correntinha. Vou fazer aqui mais um cantinho com vocês, tá? Ó, fiz uma correntinha de separação. Vou vir aqui nesse espaço e vou fazer os três pontos altos no mesmo espacinho, ó. Um, dois, três. Agora, aqui, ó, nos dois primeiros pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesses dois próximos, vou fazer um ponto alto com mais um aumento. Então, nesse ponto vai ficar um ponto alto e no mesmo lugar, mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e mais um ponto alto. Então, eu fiquei com dois aumentos aqui no meio. E nos últimos dois pontinhos, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Nesse espacinho, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação e vou começar aqui essa lateral. Que vai ser os três pontos altos nesse espaço de uma correntinha, separado com uma correntinha. Então, eu vou fazer assim até o finalzinho, tá? Os cantos vão ser sempre assim. E nas laterais, os três pontos altos separados com uma correntinha. Terminei aqui a carreira verde. Fiz o acabamento exatamente como eu fiz o acabamento da carreira amarela, da carreira cor de rosa. É, agora eu vou trabalhar com o fio lilás. Vou começar aqui fazendo o falso ponto alto, ó, dou duas laçadas. Vou vir aqui nesse primeiro espacinho. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, mais dois pontos altos no mesmo espaço. Fiz os três pontos altos, já posso puxar esse fio aqui, ó, pra fazer o acabamento depois. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. Eu vou pular um, dois, três, que são esses três pontos que ficou nesse espaço, tá? E aqui no quarto, ó, vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui no próximo, fazer um ponto alto. Então, eu já fiz dois pontos altos. Aqui onde eu fiz os meus aumentos, tá? Então, eu vou fazer um aumento em cima de cada aumento desse. Agora aqui, ó, no próximo eu vou fazer um ponto alto, mais um aumento. No próximo, um ponto alto, mais um aumento, mais um aumento, mais um aumento no mesmo espaço, tá? No próximo, um ponto alto, mais um aumento no mesmo espaço. Agora, eu vou vir aqui no próximo, fazer um ponto alto sozinho. E no próximo, um ponto alto sozinho. Uma correntinha de separação, vou dar a laçadinha, vou vir aqui, ó, vou pular um, dois, três, tá? Que são esses três pontos altos que ficou aqui nesse espacinho. Vou vir aqui nesse espaço e fazer os três pontos altos. Aqui um. Opa, às vezes a gente puxa o fiozinho da linha, né? Dois. Três. Então, aqui eu fiquei com um total, ó, de três, seis, nove, doze, tá? E nas laterais, ó, separado com a correntinha, eu pulei esses pontinhos. Esse cantinho vai ser, de todo o lado aqui vai ser igual, tá? Que eu faço, ó, uma correntinha, no próximo espaço, os três pontos altos. As laterais são iguais, sempre vai ser assim, tá? Os três pontos altos separados com uma correntinha. As diferenças de ponto vai ficando sempre nas quinas. Mas eu vou explicando cada uma pra vocês. Então, ó, esse vai ficar assim. Eu vou terminar toda essa volta, tá? Pro vídeo não ficar tão longo. E todos os cantinhos vou ficar com os doze pontos. Terminei a carreira lilás. Fiz o acabamento. Igualzinho eu fiz nas outras carreiras. Agora, eu vou trabalhar aqui com o fio azul. Vou dar aqui as duas laçadinhas. Vou vir aqui nesse espaço e vou fazer o primeiro ponto alto e mais dois pontos altos. No mesmo espacinho. Vou ficar aqui com um total de três pontos altos. Esse fiozinho aqui, eu puxo ele, deixo aqui pra fazer o arremate no final. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui eu já tenho um total de três. Mais um. Quatro. Mais um, cinco. Então, eu fiz... Eu comecei com os três pontos altos nesse espaço. Aí, os cinco primeiros pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz um ponto alto sozinho, tá? Vou vir aqui agora no próximo ponto alto. E vou fazer um ponto alto e mais um aumento no mesmo lugarzinho. No próximo, vou fazer um ponto alto e mais um aumento no mesmo espaço. Então, aqui no meinho, ó, eu fiquei com dois pontos altos com dois aumentos. Então, sobrou aqui agora, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, nesses cinco, eu vou repetir os cinco pontos altos sozinho, ó, um em cima de cada um. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo espaço, mais três pontos altos. Nesse, eu não faço a correntinha de separação, tá? Nessa carreira, eu não faço. Vou fazer aqui tudo junto. Então, aqui, ó, vou ficar com um total. Eu fiquei com um total aqui, ó, de três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, dezenove, vinte. Vinte pontos altos, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou começar a trabalhar a lateral, que são os três pontos altos nesse espacinho de uma correntinha separado com uma correntinha. As laterais vão ser sempre assim. E todas as quinas dessa carreira azul vai ser exatamente igual essa que eu acabei de fazer. Então, pro vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu expliquei só essa e vamos fazer todas iguaizinhas, até chegar aqui no finalzinho. Terminei a carreira azul e fiz o acabamento igualzinha eu fiz nas outras carreiras. Agora, eu vou trabalhar com o fio rosa clarinho, tá? Mesma coisa, ó, vou fazer o falso ponto alto. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer o ponto alto, mais dois pontos altos no mesmo espaço. Fiquei aqui com um total de três pontos altos, esse fio eu já puxo pra fazer o acabamento depois. Vou fazer uma correntinha da laçadinha, vou pular um, dois, três, vou vir aqui no próximo, ó, no quarto, e vou fazer o ponto alto, tá? Então, veja que eu pulei esses três que ficou aqui nesse espaço. No próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Mais um, mais um, e aqui mais um. Eu fiquei aqui com um total, ó, de cinco pontos altos. Então, aqui onde eu tenho esses dois, ó, dois pontos com aumento, cada ponto desse eu vou fazer ponto com aumento, tá? Então, nesse primeiro aqui, eu vou fazer um ponto, mais um aumento. No próximo, um ponto, mais um aumento. No próximo, um ponto, ponto alto, tá? Mais um aumento. E aqui no próximo, mais um ponto alto com mais um aumento. Então, eu fiquei aqui com um total, ó, de quatro pontos altos com quatro aumentos, tá? E aqui do lado, ó, vou continuar fazendo aqui um ponto alto. Então, eu comecei aqui fazendo cinco pontos altos sozinho, eu vou fazer desse lado também cinco pontos altos sozinho, tá? Já fiz aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Olha só, fiz os cinco pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular esses três, que é o que ficou aqui dentro desse espaço. E vou fazer os três pontos altos aqui nesse espacinho de uma correntinha. Dois. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Então, eu fiquei aqui nesse meio, ó, com um total de três, seis, nove, doze, quinze, dezoito pontos nessa curva, tá? Que os três aqui da lateral estão separados com uma correntinha. Então, as laterais aqui vai ser a mesma coisinha, tá? Fiz uma correntinha de separação, no próximo espaço, os três pontos altos juntos. E assim, eu vou fazer por toda essa volta, tá? Minhas laterais vão ser os três pontos altos, separado com uma correntinha, por todo espacinho de uma correntinha. Vou fazer assim. E a esquina, tá? Os quatro cantos vão ser todos iguaizinhos, este. Terminei a carreira cor de rosa clarinho. Fiz o acabamento igualzinho, fiz em todas as outras carreiras. Vou começar agora com amarelo clarinho. Mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, ó, fazer um falso ponto alto. Nesse primeiro espacinho. E aqui dentro, vou fazer mais dois pontos altos. Esse fio, eu puxo ele e deixo ele aqui pra fazer o arremate depois. Vou aqui pro próximo, ó, e vou fazer um ponto alto sozinho. Então, ó, nesses oito primeiros pontos, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Então, aqui eu vou fazer dois. Tá? Fora os três pontos altos, ó. Você viu que não tem correntinha nenhuma de separação, aqui vai ser tudo junto nessa carreira. Então, eu já fiz aqui dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz oito pontos altos sozinho. Aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Mais um aumento no mesmo espacinho. Três. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Pera aí. No próximo, eu faço um ponto alto. E mais um aumento no mesmo espacinho. Então, eu fiquei aqui no meio, ó, com dois pontos altos com aumentos. Então, sobrou aqui, ó, desse lado, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer em cima dos oito pontos altos, oito pontos altos sozinho, tá? Sem aumento, ó. Ponto em cima de ponto. Opa. Então, aqui eu já fiz três. Quatro. Um, cinco, seis, sete, oito. Nesse espacinho de uma correntinha, eu faço aqui mais três pontos altos. Então, esse canto, ó, vou fazer aqui uma correntinha de separação, que já vai ser pro próximo. Esse canto, eu vou ficar aqui com um total de três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis pontos, tá? Então, todos os cantinhos dessa carreira vai ser exatamente igual a esse. Aqui eu fiz uma correntinha de separação, nesse próximo espaço, vou fazer os três pontos altos. Aqui, um, dois, três. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, novamente, três pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda essa volta. Três pontos altos, separado com uma correntinha por toda a lateral. E nos cantos, vou fazer exatamente como eu fiz esse primeiro canto. Terminei a carreira amarelo clarinho. Agora, a última carreirinha, eu vou fazer no cru, tá? Que é a mesma cor da base. E vai ser todo ponto baixo. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo um falso ponto baixo, que é só dar uma enroladinha aqui na linha, ó. Já venho aqui nesse espacinho e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Não precisa apertar muito, tá? Porque depois eu vou fazer o acabamento aqui. Como a última carreira, ó, esse fio eu já vou deixando ele aqui e já vou trabalhando por cima dele. Agora, aqui, ó, em cima de cada ponto, ou aqui por dentro, vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer isso em todos os pontos por toda a volta do suplá. Apenas isso, ó. Somente pontos baixos, ó. Todo espacinho eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Não precisa fazer aumento. Tudo certinho. Eu vou seguir cobrindo esse fio aqui, ó, por um pedaço. E vou fazer assim até o final. Essa carreira não tem segredo nenhum. Vai ser somente pontos baixos. É um suplá que é bem fácil de fazer. Fica muito bonito. Você pode estar fazendo também com outras cores. Todo de uma cor só. Com apenas duas cores. Fica bem lindo. Fiz um joguinho no rosa e no cru. Ficou maravilhoso. E ele assim fica muito bonito também. Confesso que esse é o que eu mais gosto. Um tamanho maravilhoso. E aqui eu vou fazendo por toda a volta. Voltei aqui mais uma vez, ó. Terminei esse canto. É só pra explicar como vai ser aqui nas laterais. Aqui, ó. Nesse espacinho de uma correntinha eu faço um ponto baixo. E aqui em cima de cada ponto, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu tenho três pontos altos. Vou fazer três pontos baixos em cima de cada um. No espacinho, um ponto baixo. Aqui um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aqui no total de três. E no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Cheguei aqui ao final, ó. Venho aqui no primeiro pontinho. E puxo aqui o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou alongar aqui um pedacinho desse fio. Vou cortar pra fazer o acabamento. Peguei aqui uma agulha mais fininha, ó. Vou vir aqui no próximo ponto. Vou pular esse daqui, ó. Vou vir aqui no próximo ponto. Puxo o fio. Aí eu venho aqui onde tá saindo este. E puxo aqui o fio novamente, ó. Pra trás. Ficou perfeitamente essa parte de cima. Esse fiozinho que tá aqui agora, eu vou puxar aqui por vários pontos e vou esconder ele, tá? Eu não faço, nessa última carreira, eu não faço o acabamento aqui pra ficar bem certinho, tá? Então, ó. Eu vou passando aqui por vários pontos. Você pode também usar agulha de tapeceiro, tá? Vai ser mais fácil. É que eu já tô usando essa. Vou terminar usando essa também. Olha só. E aqui eu vou passar por vários pontos. Ficou prontinho, ó. Como todos os meus crochê, eu sempre gosto de tá puxando bem. Eu vou puxando, ó, todas as laterais. Pro ponto do crochê, né, ficar bem certinho. E olha só que coisa mais linda. Esse foi o suplá unicórnio, né? É bem fácil de fazer. Ele fica num tamanho ótimo. Fica medindo 46 por 36. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Em breve, eu vou tá voltando com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!